Oi gente, Bia Maia por aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo aqui para o canal vai ser bem mais íntimo, eu vou estar bem mais coladinha com vocês e nós vamos falar daquele cantinho ali, ó. Eu vou fazer um tour com vocês pela minha estante de romance de época e se prepara que o vídeo é um pouco longo, tá gente? Porque tem muito livro, é de se apaixonar. Vem comigo depois da vinheta. Bom, gente, vamos começar pelo primeiro nicho. Aqui eu tenho Elisabeth Hoyt, Príncipe Corvo. Eu tenho a trilogia dos Príncipes completa, né? Príncipe Leopardo e Príncipe Serpente. Lembrando que essa trilogia a gente vai ler no Chá das Cinco, meu clube de leitura. Se você ainda não conhece, já procura conhecer porque é muito legal. As meninas leem muita coisa legal lá com a gente e é muito bacana. Eu tenho também a coleção dos Quatro Soldados, além dos Quatro Soldados, em que eu só li o primeiro também, que é o Gosto da Tentação, muito bom inclusive. Aí nós temos o Sabor do Pecado, as Garras do Desejo e o Fogo da Perdição. Essas capas são muito bonitas, gente. E aí é que eu vou empurrar a minha carruagem para chegarmos em Mary Bellog. Mas antes de Mary Bellog, eu tenho A Noiva, de Julie Gerwood, da editora Charme, e da Sylvia Spadoni, uma do Quesal da Ciosa. Esse livro é uma delicinha, gente, super gostosinho, super recomendo. Tira da Ressaca, fácil, tá? Vou botar ele aqui de volta. E aí vamos para Mary Bellog. Aqui eu tenho a série toda, Dois Sobreviventes. Eu só li o primeiro, vergonha total disso. Mas aqui nós temos uma corda e nada mais, uma loucura e nada mais, uma paixão e nada mais, uma proposta... Não, uma promessa e nada mais, um beijo e nada mais e um amor e nada mais. Eu acho lindas também as capas desses livros. Olha pra isso, gente. É muito bonito. E eu tenho também a série dos Bad Wings, né? Ligeiramente casados, maliciosos, escandalosos, seduzidos, pecaminosos e perigosos. Completa, mas ainda não li. Ganhei da minha amiga Cássia Alguém para Abraçar. Ó, não tava focando, agora tá. E são esses aqui dessa primeira leva. Então volta a carruagenzinha pra cá. Eu amo essa carruagem, gente. Segundo nicho. Eu tenho Tessadere. Todos a Tessadere. Trilogia do Castle is Ever After. Aí aqui nós temos Romance com Duke, Diga Assim ao Marquês, Noiva do Capitão. A trilogia do Girl Meets Duke. Casamento Conveniente, Amor Conveniente e Aposta Irresistível. Spindle Cove, que eu amo essa série. Todos e Cinco Livros, mais as Três Novelas. Amo demais essa série, gente. Super recomendo. Eu não vou puxar livro por livro, porque box é muito complicado, gente. Então vocês estão vendo só a lombada mesmo, porque eu não tenho como puxar isso daqui. Vai me dar muito trabalho. Aí eu tenho a trilogia dos Canalhas, da Suzane Enoch, né? Como se vingar de um cretino, como encantar um canalha e como salvar um herói. Vou puxar minha outra carruagem pra cá. Tenho também a trilogia da Aliança, né? Recebo essa Aliança. Pra conquistar um libertino, para casar com o pecado e para ganhar um duque. Eu preciso ler o terceiro. Os outros dois eu já li. Eu tenho o número dois dos Highlands, da Suzane Enoch. E tenho a trilogia da Hannah Howell, que eu também preciso ler. Que é o desafio... Não, o Destino das Terras Altas, a Honra das Terras Altas e a Promessa das Terras Altas. Segundo nicho completo. Aqui, gente, nesse nicho, a gente tem a trilogia da Scarlett Beckham. Que é a Charlotte Street, né? Que aí a gente tem Duque que eu conquistei. Conde que eu arruinei. E o Lorde, que eu abandonei. Eu acho essas capas também belíssimas demais. Toda a composição de fundo da capa, eu acho incrível. Aí nós temos Lorraine Heath, que é uma das minhas autoras favoritas de época. E aí temos os Sedutores de Havicham, né? Começando por Codinome Lady V, que é maravilhoso. O Segredo do Conde, que eu devo ler mês que vem, provavelmente. E a Marquesa de Havicham. E aí, aqui, temos a Elite. Simplesmente a Elite, gente. A série dos Irmãos True Love, que eu já li toda, incluindo o spin-off de Era Uma Vez Um Renegado. Desejo Escândalo, Amor de um Duque, A Filha do Conde, O Meu Preferido, Sedução da Duquesa, Fascínio da Nobreza, Tentação do Bastardo, Meu Segundo Preferido. E, como eu falei, o spin-off Era Uma Vez Um Renegado. A gente sabe que vai ter um segundo livro vindo aí. Então, muito provavelmente, isso aqui vai aumentar para mais um livro, tá? E aí, agora, vem a série da Dinastia dos Duques, da Sabrina Jeffries, que é uma autora nova que eu conheci ano passado. E eu gostei muito dela. A escrita é muito boa, muito semelhante à Tessa D, Julia Queen, aquela escrita bem fluida, bem gostosa de ler. Projeto Duquesa é o primeiro, o segundo é o Duque Solteiro, o terceiro é Quem Quer Casar com o Duque, e o último, que eu vou ler mês que vem, Um Duque e a Paisana. Tô com muita esperança para esse aqui, que ele vai fechar o ciclo, né, dessa série. E, para quem não sabe, tem um e-book gratuito na Amazon dessa série aqui, que é um par perfeito, que faz parte aqui, eu acho que tá entre o segundo e o terceiro livro, se não me engano, tá? Vale a pena. Eu tenho também a trilogia da Stephanie Lawrence, né, que é conquistada por um visconde, salva por um cavaleiro e raptada por um conde. Eu não li nenhum, vamos ver se vou mudar isso esse ano. Aqui nós temos outro da Sylvia Spadoni, que é bem fininho, que é O Que Toca o Coração. E o primeiro da série dos Herdeiros aqui no cantinho, que é Courtney Milan, que é O Segredo da Duquesa. Esse livro aqui, dos excêntricos, aliás, ele tá bem famoso, bem hypado. Estão falando muito bem dele e eu tô doida pra conhecer essa escrita dessa autora também, que eu não conheço. Bom, gente, aqui começa a parte da Julia Quinn, né? E aqui tá faltando Esplêndida, que tá na minha TBR de janeiro, então ele não está aqui por esse motivo. Então, Esplêndida, Brilhante e Indomável, que é a série das Damas Rebeldes, trilogia. Temos a série dos Rocker's Bies, que eu preciso ler o último, Manova Rebelde, porque eu já li todos os outros três e são incríveis. E essa série, ela precede os Bridgetons, né? São parentes distantes dos Bridgetons, né? Dos antepassados aqui, dos queridinhos, dos brigadeiros. E aqui eu tenho a coleção completa na capa original, antiga, que pra mim é a mais belíssima. Tenho aqui até um negocinho aqui de Bridgeton, né? E aí eu tenho a edição capa dura, né? Um Amor de Família, que saiu pela Arqueiro, que é a coisa mais bonita que você vai ver hoje. Porque, além de ser capa dura, é um guia oficial de Lady Wizardown. Então ele por dentro tá muito bonito. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente dessa belezinha. Peçam aqui nos comentários que eu faço uma edição, um vídeo, só com essas edições diferentonas que eu tenho de época. Que essa não é a única, tá, gente? Eu devo ter umas outras edições aqui diferentes. E é isso. E aí aqui nós temos os livros dos contos da Lady Wizardown, né? A Contra-Ataca e Nada Escapa a Lady Wizardown, né? Aqui nós temos os marcadores magnéticos da série da Mary Bellow, que eu falei com vocês antes, deixo eles aqui. E aqui está os dois duques de Windham, tá? Que eu estou lendo atualmente, estou apaixonada, estou amando. Continuando a parte da Julia Quinn, gente. Aqui eu tenho a série dos Smith e Smith, né? Simplesmente Paraíso. Uma Noite Comumesta. A Soma de Todos os Medos, que todo mundo fala que é o melhor livro. E O Mistério de Sir Richard, que o pessoal fala que é o pior. Trilogia Bevel Stoke, né? História de um Grande Amor. O que Aconteceu em Londres. E Dez Coisas que Eu Amo em Você. Aqui é a duologia das herdeiras, né? A Gera da Coroa. Como Agarrar uma Herdeira e Como Se Casar com o Marquês. As Irmãs Lindem, né? Mais linda que a Lua e Mais Forte que o Sol. E aqui eu tenho os dois spin-offs também de contos da Julia Quinn, né? Quatro Amores na Escócia e Quatro Casamentos e Uma Moeda da Sorte. Aqui eu também tenho esses dois que são spin-offs também de contos, né? Da Julia Quinn com outras alturas. A Dama Mais Apaixonada e A Dama Mais Desejada. Com a Heloisa James e a Connie Brokeway. E Heloisa James é a próxima aqui das séries. Série dos contos de fadas, né? Quando a Bela do Mó Fera, Um Beijo à Meia-Noite, Duquesa Feia, Torre do Amor e Esse Duque é Meu. Eu tenho a série completa. Sendo que eu só li o primeiro ainda. Pretendo mudar isso também. E tenho o da Ju Marquesi aqui, Poderoso Destino. É o primeiro, ainda tem outros, mas eu não tenho os outros. E aí vamos pra cá. Vou tirar a Bela do lugar aqui. A Rosinha, que eu ganhei da Babia Sete no evento que teve, de Promessa da Rosa. E a Branca de Neve, vou botar ela aqui do lado. Vamos para a Sarah MacLean, minha segunda autora favorita. Mas antes de eu falar da Sarah, eu vou mostrar as edições que eu tenho em quadrinho. Orgulho e Preconceito. Razão e Sensibilidade. Que, inclusive, é desafio de eu ler esse ano. Então, por isso, como eu não queria o livro porque é difícil, eu decidi pegar em quadrinho, que eu acho que ia ficar mais fácil. E o da Júlia. A conexão vai cair, gente. Esse do Razão e Sensibilidade é muito grande. O da Júlia. Senhorita Butterworth. E o Balão Louco. Também em quadrinho. Essas são as minhas edições, diferentonas. E aí vamos para a Sarinha, que eu amo demais. Eu tenho a trilogia completa, que foi muito difícil. Isso aqui é muito raro, gente. Vou puxar pra cá pra poder mostrar. Dez Regras. Não. Nove Regras, perdão. A Ignorar Antes de Se Apaixonar. Esse livro é muito maravilhoso. Muito. E aí eu tenho também o Dez Formas de Fazer um Coração Se Derreter. E tenho o terceiro. Onze Leis a Cumprir na Hora de Seduzir. Essa trilogia aqui foi difícil eu conseguir nessas capas, porque elas não existem quase mais. Só o segundo, que é mais fácil de encontrar. Aqui nós temos as duas séries famosas da Sarah. A série Escândalos e Canalhas. Concilada para o Marquês, Amor para o Escocês e Perigo para o Inglês. Eu só li o primeiro ainda. Essa outra série é a série do Clube dos Canalhas. Entre o Amor e a Vingança. Entre a Culpa e o Desejo. Entre a Ruína e a Paixão. E Nunca Julgue uma Dama pela Aparente. Essa série eu só li o primeiro. Eu pretendo mudar isso também, porque ela é muito boa. Então, mais pra frente vocês vão ver meus surtos aí. E agora eu vou falar dos meus queridinhos, dos meus bastardos impiedosos, né? Noiva do Bastardo, Dama e o Monstro e Traição do Duque. Os três são maravilhosos, gente. Não tem como algum daqui ser ruim, tá? Os dois são incríveis. Embora o meu preferido seja a Dama e o Monstro, os outros dois não ficam atrás. São muito bons. Que trilogia perfeita. É a minha preferida da Sarah, com certeza. Temos Loretta Chase aqui. Sedução da Ceda, Escândalo de Cetim, Volupe de Veludo, Romance entre Rendas, As Modistas, tá? É uma série boa. Assim, tenho ressalvas. Eu ainda não li os dois aqui, os últimos, porque eu fiquei com preguiça por conta do segundo livro, que eu não achei isso tudo. O primeiro é incrível, perfeito, cinco estrelas, favoritado, maravilhoso. Tá? E é raro, tá? Esses livros, esse aqui principalmente, é muito, muito raro. Ainda com Loretta Chase, eu tenho Príncipe dos Canalhas, que é a versão original, ó. É a primeira capa, tá? Que agora nós temos a edição popchique. E o último dos Canalhas, também que é raro. Não se encontra com mais facilidade, tá? Também da Loretta. Tem Blackmore, da Julianne Donaldson. Vai ser uma das leituras do nosso clube, do Xaráis 5. E o Nacional, um romance fora de época, da Gabi Goulart, que eu sou beta. Inclusive, o spin-off dessa série aqui dela, Amores Imprevisíveis, será baseado em mim, a personagem. Que chiqueza, né, gente? Eu tô muito chique. Vamos combinar. Bom, galera, chegamos nessa parte aqui da estante. Nesse nicho aqui, eu tenho a Lucy Vargas, tá? Eu tenho alguns livros da Lucy. E aí eu tenho os dois da coleção dela, da Bertrand, que é Um Acordo de Cavaleiros. E Um Enlace Entre Inimigos, que é o segundo. Né, eu tenho. Tenho dela também A Perdição do Barão. Tenho os dois volumes da Editora Charme, que é Cartas do Passado. E Cartas da Condessa. E eu tenho o primeiro da série dos Preston, que é Refúgio do Marquês. E o terceiro, que é A Herdeira Rebelde. Sim, gente, eu tenho problemas. Eu não tenho o segundo. Porque esse aqui eu peguei de ação. E esse aqui, o primeiro eu comprei depois, né? Então, eu ainda não li. Ainda pretendo ler esse ano. E aí vamos pra Madeline Hunter. Madeline Hunter, eu tenho Herdeira Profissional. E Herdeira de Seda Vermelha. E essa duologia aqui, que na verdade é uma série, na verdade. Mas eu queria muito, muito, muito ler. Que é o Duque Mais Perigoso de Londres. E o Duque de Vasso. Eu tô doida pra ler isso aqui. Eu acho que desse ano não vai passar. E esses quatro aqui, que eu peguei no Sebo, lá em Campo Grande, com a minha amiga Paula. Se ela estiver me vendo aqui. Que é Regras da Sedução, Lições do Desejo, Jogos do Prazer, e Segredos de um Pecador. Aí nós temos aqui Ventos de Mudança, da Beverly Jenkins, maravilhosa. E aí começamos Lisa Cleipas, tá? Aqui temos a série dos Hataways, que eu só li o primeiro. Eu tenho que parar com essa, ter vergonha na cara. Aqui, De Repente, Uma Noite de Paixão. Aqui, a trilogia da Bow Street, né? Que é Cortesã por Uma Noite, Amante por Uma Tarde e Prometida por Um Dia. Esse aqui, que é de conto, da Julia Quinn, com a Kim Lane McGregor e a Lisa Cleipas. E aí, esse daqui, ele faz menção a duas séries dessas autoras. A Bow Street é citada aqui, que é na parte da Lisa Cleipas. E a das Damas Rebeldes, da Julia Quinn, tá? Tem que ler aqueles dois primeiro, tá? Aí nós viemos com a série principal da Lisa Cleipas, a mais famosa, né? A mais conhecida, que é As Quatro Ditações do Amor, né? Eu só li os três. Eu preciso ler esses dois últimos aqui. Tô uma vergonha na minha cara. Aí temos aqui Ravenels, que eu li os três primeiros. Eu tenho que continuar essa série também. Mais uma vez, O Amor, que ficou bem famoso, bem hypado esse ano. Ele participou de algumas categorias aí. E quase ganhou algumas. Ele é lindo esse livro, gente. É maravilhoso. E Onde Nascem os Sonhos. As pessoas acham que eles são parecidos, né? Com a capa. E aí acham que é o livro 2 e tal. Ainda vem mais livros únicos dessa mesma pegada aqui, da Lisa. Mas ele não é livro 2, tá? É Brumas do Tempo, que eu ganhei de presente, da minha amiga Paula. Isso aqui tem a ver com as Highlands, escocesas e tal. E aqui temos Caroline Linden, que será a leitura do Xadai 5. Temos o volume 1, A Esposa do Londrino, perdão, e A Dama do Capitão. Esses vão ser leituras lá do Xadai 5. E temos ainda um classicão aqui, que foi indicação da Elimar, se a Elimar estiver vendo esse vídeo, que é Lenda de Jude de Vero. Eu quero muito ler esse livro, porque a Elimar me botou muito fogo pra ler esse livro, e eu achei ele por 15 reais ou 20 reais na estante virtual. Gente, nessas de baixo aqui, tem muito pouca coisa de época, tá? Aqui só tem ali Meia Noite Evelyn, da Babia Sete, A Hora de Lotus, Não Me Esqueças e Promessa da Rosa. E aí tem aquele livro ali também, que é da Rachel Anderson, que eu não lembro o nome do livro direito, gente, mas eu vou tentar pegar aqui pra mostrar, peraí. Até caiu o boneco. Esse aqui, ó, A Queda de Lorde Dreson. Ele não é muito conhecido, é da editora Pausa. É uma série, tá vendo? Mas é uma série que não é muito conhecida. E tem Belgráve ali também, né? Tem uma pegada diferente, esse aqui. É uma história de segredos e escândalos, mas se passa em 1840. Então, eu posso considerar como um romance de época. Nesse último nicho aqui embaixo, gente, que eu quase não mexo, são os livros que eu quase não leio, né? Ali tem os clássicos da Charlotte Brontë, da Emily Brontë e da Jane Austen, né? O Rogério Preconceito, Persuasão, Jane Eyre e O Morro dos Ventos Uivantes. Temos Amor de Redenção, da Francine Rivers, Razão e Sensibilidade. Temos um romance nacional ali de um escocês, ó. Vou pegar ele bem grosso, gente, ó. Um escocês no meu caminho. Temos a série da querida conselheira amorosa, né? Verdades sobre Amores e Duques. Esse aqui é o Desafio de Amor Verdadeiro. Um Amor de Vigarista. E a mentira sobre Amores e Herdeiras. Temos um casamento de conveniência, da George Hayer. E aqui a nossa queridinha Karina Risse, né? Com perdida, encontrada, destinado, prometida, e desencontrada. Eu não tenho o sexto volume, tá? Pra finalizar esse aqui pequenininho, seduzido pelo coração de uma lady. É isso, gente. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui pro canal. Essa é a minha estante de época. E é isso. Se você ainda não conhece o meu trabalho, já me segue aí nas redes sociais, no Bia Maia por aí, tanto no TikTok quanto no Instagram. Se inscreva no canal pra receber mais conteúdos literários e de romances, resenhas, etc. E se você gosta de ouvir sobre o universo literário no Spotify, eu vou te dar uma dica muito bacana que é o meu podcast, o Bibicast, que reúne vários conteúdos bacanas, históricos e de curiosidades literárias, além do Bibileu, que é um quadro que eu tenho lá que eu falo de alguns livros lidos no mês. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.